Certo, rapazes. Darei a voz à opinião sincera do Barba Negra. Perguntar-se este novo capitão pode prometer-vos uma vida de prêmios, saques e aventura. Sim, pois dentre todos os cavaleiros afortunados navegando nas transílias ocidentais, ele se encontra entre os mais espertos. Houve um tempo em que eu pensei ser o mais mortal carrasco destes mares. Mas este homem é um cão temível que se alimenta de confusão e desordem. Já ouvi-lhe cuidar todos no convés de um galhão espanhol como se não fosse nada. Lutando como um demônio disfarçado de homem. Ele é astuto. Sabe seu caminho por entre todas as rochas e fendas destas ilhas. Então, se é fortuna e aventura que buscais, o capitão Edward Kenway é vosso homem. Apenas, não se meta com seus assuntos pessoais. Pois há mais mistério neste homem do que até eu ouso perguntar. A sessão de jogo está prestes a começar. A sessão de jogo está prestes a começar. I can't explain why my whole world is feeling so far away My reflection, it seems so fake When will the night separate each cheek? I can't ignore the place I live It feels so wrong, they try to deceive us Wake up all these losing dreams I can't ignore the face I can't ignore them I can't ignore them I can't ignore them I close my eyes But can't escape This feeling I have inside I walk alone Deceptive life Wake up to discover A brand new life I can't ignore The place I live It feels so wrong Why can't I win We must be strong They try to deceive Wake up from these pillars It's real We can't ignore We can't ignore The place I live I feel this time Staring back at me for a reason While the lives continue to come my way I want to send the answers to trust it Forget that we're leaving and I'm alive I can't ignore The place I live It feels so wrong Why can't I win We must be strong They try to deceive Wake up from these pillars I can't ignore I can't ignore I can't ignore The place I live It feels so wrong Why can't I win We must be strong They try to deceive Wake up from these pillars 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !